E aí galera, Jorge Nascimento saindo aqui da Mihara, a placa da Mihara aí Saindo aqui agora, são 7h38 da noite Hoje é dia, sei lá que dia hoje, 24 de setembro de 2019 Tô saindo aqui da corretora agora Hoje foi um dia de corretor E eu lancei um vídeo de uma coisa que eu acordei com vontade de bater papo com vocês Bati um papo com vocês, esse vídeo foi hoje pro ar Eu gravei ele no dia 23 E aí até editar, colocar, foi no dia 24, ele foi pro ar E eu tô indo pra casa agora Hoje é a noite, eu tô vendo aqui, já dei uma olhada lá Eu cheguei agora, mandei os e-mails que eu tô ajudando a família do Damien e da Luciana Um abraço pra vocês dois, sucesso total Eles estão recentemente chegados aqui nos Estados Unidos A esposa já tá fazendo, cursando aí o mestrado aí na USF e tudo mais, conforme for A gente faz aquela entrevista no canal E tá começando a caminhada, enfim, trabalho na faculdade Procura trabalho, consegue social E vão que vamos, né? E eles tão pensando em imóveis e eu tô ajudando sobre isso Então ajudando a financiamento, essas coisas Dando, colocando eles em contato com os profissionais que fazem essas coisas Mais de um, três, quatro, que é pra poder cada um gerar sua própria cotação E eles decidirem o que é melhor pra eles Eu não tenho que interferir nisso, né? Mas eu posso ajudá-los a encontrar informação o mais rápido possível O mais confiável possível Com pessoas que eu conheço, que confio Que já fizeram trabalhos assim comigo E eu sei como é que é a procedência Vindo de fonte de alguém licenciado Tudo bonitinho pra fazer o negócio Então, um abração pra vocês Tenho certeza que a história de vocês Será uma história de sucesso e alegrias Aqui nessa terra de oportunidades E o vídeo de ontem, né? Ou de hoje Eu tava falando da vida de imigrante Das oportunidades que existem Aqui E sobre o que você vai passar aqui As vitórias e as derrotas, né? E eu tava falando Que eu mostrei muita coisa disso no canal Que eu falei muita coisa na realidade Do que acontece comigo E o que aconteceu com a minha esposa E tudo mais Bom, vamos ver se ela topa fazer um vídeo desse aqui No carro Falando sobre essas coisas Também Vocês vão ouvir Tem depoimentos da minha esposa lá Das coisas que aconteceram com ela Enfim, das lidas e vindas Tá bom? E aí, eu dei uma lida Muita gente falando, né? Concordando, né? Com algumas pessoas que já conhecem A história do canal Como o Felipe Falando a verdade do que ele já conhece aqui Há muito tempo, né? E teve um inscrito Se eu souber Se eu conseguir na edição pegar Vou botar aqui Luciano Kazumbá Com esse nome Eu não sei se vou falando errado Mas eu acho que já encontrei O pessoalmente, né? Tenho quase certeza Que já encontrei o pessoalmente E ele falou uma coisa Que aconteceu comigo também É uma das coisas que eu mais Não é tinha medo Me deixava aflito Ansioso Deprimido Com... Mal Mal É justamente a impotência O sentimento de impotência De inoperância Pra um pai de família Pra um chefe de família Isso... Isso é muito ruim E eu normalmente comparo Essa situação comigo, né? Que é a situação Que eu faço uma metáfora Comparando a você Está perdido num quarto escuro Tudo escuro Você não tem direção Pra onde ir Você não consegue ver nada Você não consegue tomar uma decisão Porque você está completamente cego Em relação a tudo Que está ao teu redor, né? E a vida do imigrante Acaba proporcionando isso E às vezes isso te afeta Fisicamente Psicologicamente E tudo mais E o Luciano falou sobre isso, né? E eu queria falar pra ele Que eu entendo exatamente O que ele está falando E... E isso aconteceu comigo também E acontece com muitas pessoas, né? Uma outra coisa Que é uma realidade aqui Por conta de toda essa inoperância Toda essa... Sentimento de incapacidade Sentimento de estar impedido De mãos atadas Pra realmente fazer alguma coisa Que esteja no seu lado da história A pessoa fica afetada E tudo mais De várias maneiras, né? Isso acontece na vida do imigrante Aconteceu comigo Aconteceu com a minha esposa Bem mais séria do que comigo E uma coisa Que o médico falou pra ela Depois o pastor da igreja Depois as amigas Enfim Ele falou Você não vai... Você não é a primeira Também não vai ser a última Mas uma coisa Que eu tenho certeza Depois de 20 anos de carreira Aqui nesse país Uma coisa eu tenho certeza É que isso aí Vai passar Isso vai passar Você pode estar Se vendo hoje Um beco sem saída Mas isso vai passar Toda vez que você está No ponto baixo da curva Significa que uma hora Você vai começar a subir E a vida é feita De altos e baixos Então pra quem tem fé E eu sou cristão Se apegue na sua fé Né? Conversa com o papai do céu Né? Ele está lá Ele te escuta Ele sente o que você sente Tá bom? Enfim Ele te ama Ele te ama E ele quer ver Você ser feliz Dentro das suas Capacidades Dos seus livres Arbitro Belezinha Aconteceu comigo também E isso pra mim Eu acho que é a pior coisa Do mundo Eu prefiro se falar assim Jorge Você pra chegar lá No teu Sei lá Na época era o green card Eu queria o green card Eu queria fazer as coisas Corretas Porque eu não consigo Dar um passo Fora da linha Eu começo A pirar na batatinha É só de pensar Que eu ia ter que Se ficasse assim Trabalhar ilegal Ou fazer alguma coisa Pra mim era Era ruim Cara Não consigo Não consigo Ah Tem um cara Tem aquele cara Que tem perfil de trambicagem Hoje a gente estava falando Sobre isso Né? Nas nossas conversas Aqui com os Inscritos e clientes Né? Ah O cara consegue Ah Vende um carro aqui Compre uma moto ali Dá uma bicicleta Volta Não sei o que Não sei se é assim Não consigo Se é assim Então Pra mim É muito ruim Toda vez que eu tenho que É como se eu estivesse Me auto atacando Né? Isso é muito Ruim Né? Eu sei que muitos Dos nossos clientes Hoje também tem Esse sentimento Porque estão em processo De green card Que eles não tem ação Sobre isso Isso é muito ruim Né? Pela natureza Do próprio processo Mas enfim Uma coisa que eu sei É que isso Vai Passar E você Vai dar a volta Por cima Né? E ele estava falando Sobre isso aí E eu lembro Que quando eu estava assim Né? Eu preferia mil vezes Falar Ah Pra você pegar lá Teu green card Você tem que Atravessar esse morro aqui E tá lá do outro lado Mas Você Não pode Subir o morro E descer do outro lado Você não pode Dar a volta no morro Você não pode Cavar um túnel no morro Pra chegar do outro lado Não Você vai ter que tirar O morro todo Na par Vai mover o morro Todo na par Pro lado Pra poder abrir o caminho Pra você ir lá E pegar o seu green card Ok Pra mim Isso era mais Eu preferiria isso Que agora eu sei Exatamente Pra onde estou indo Sei qual é o caminho Sei que é tortuoso Tudo mais É por isso que Quando eu vejo Que a gente está conseguindo Aos pouquinhos Transformar as vidas De verdade Foi só por isso Que eu fiz Alguns dos vídeos Que eu fiz De verdade E não com aquela falácia De que tudo aqui é fácil Você vem aqui Você vai dar um jeitinho Você vem aqui Vai se escamutear Você vai fazer um negocinho Ou você vai ficar Aqui nas sombras Porque é assim mesmo Todo mundo fica Se você não quiser ficar É porque você que é fresco Não 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 era assim Bom Enfim Acho que vocês entenderam a mensagem Espero que vocês fiquem com Deus E se quiserem falar sobre algum tópico Em específico Por favor Deixem nos comentários Porque é importante pra mim saber O que eu tenho que falar pra vocês O que eu posso transmitir pra vocês Tá bom? Um abraço Fiquem com Deus E vejo vocês No próximo vídeo Se inscreve aí Se você achar que deve Compartilha esse vídeo Se você achar que deve E é isso Tchau, tchau Vejo vocês No próximo vídeo